Doutor, eu queria que o senhor explicasse pra gente, ou seja, mesmo vacinado, a gente pode pegar a Covid, né doutor? Sim, a vacina contra o Sarkov 2, a vacina da Covid, ela não é diferente de outras vacinas no aspecto que passam por estudos, passam por estudos de fase 3, se consegue atingir nível de eficácia satisfatório, essa vacina é aprovada e aí é colocada para ser vacinada a população com essa vacina. O nosso cotidiano é claro que vai fugir um pouco daquilo que foi feito em estudo. Então, por exemplo, de um modo geral, as vacinas que foram todas aprovadas, nós praticamente não tivemos mortes durante a pesquisa de vacina, ou seja, pessoas que foram vacinadas não vieram a morrer. Não deixaram de adoecer, as vacinas não tem nenhuma que é 100%, tanto para essa Covid como outras vacinas também não são 100%. Mas o mais importante, reduz significativamente a probabilidade da pessoa adoecer, reduz em praticamente 90%, 95% o risco de ficar grave, mas infelizmente existe um percentual baixo, mas existe um percentual que infelizmente vai falecer, vai morrer apesar da vacinação. Então, isso serve para a Covid, para a vacina da Covid, serve para a vacina da gripe, serve para a vacina da coqueluche, mas todas essas vacinas têm um nível de eficácia muito alto e muito satisfatório, mas que infelizmente não pega 100% da população. Só lembrando para você, quem está falando é um especialista. Doutor Boaventura, além de... foi um dos primeiros a diagnosticar AIDS aqui em Goiás, foi diretor do Hospital de Doenças Tropicais, ou seja, é um dos profissionais mais qualificados que nós temos aqui no Brasil, é o doutor Boaventura Brás de Queiroz. Então não é o Aloares, um jornalista que está falando, não, é um médico, um profissional que está falando. Doutor, agora uma coisa que muitas pessoas têm feito, ah, eu tomei a vacina, vou parar de usar máscara, ou seja, eu posso não pegar, mas eu posso transmitir, né? Exato. A pessoa pode ter vacinado, tem um nível de proteção, por exemplo. Conseguiu, aquela vacina dava 80% de proteção, portanto nós temos 20% dessas pessoas que vão adoecer. Elas podem não ser internadas, pelo menos, vamos dizer, 99% desses 20% não vão adoecer de internar, mas vão estar transmitindo o vírus. Então, o uso dos protocolos, fazer o uso dos protocolos sanitários na pandemia ainda é necessário. Nós precisamos continuar usando máscara, máscara de boa qualidade quando estivermos em ambientes coletivos, precisamos manter afastamento social, evitar ao máximo ambientes coletivos, só mesmo quando não tem mesmo nenhum recurso para que a gente entre em um ambiente coletivo, necessidade de fazer algum exame, necessidade de efetivar alguma coisa importante na sua vida. Agora, aglomerar só porque quer festejar não é hora, nós estamos numa pandemia ainda. A variante delta chegou no país hoje, já é 38% dos sequenciamentos no país inteiro, então nós temos um momento ainda delicado, precisamos manter todos cuidados. Enquanto não tivermos pelo menos 70, 80% das pessoas vacinadas com duas doses, nós não estaremos tranquilos. Doutor, eu tenho uma pergunta da Carla, só que para fazer a pergunta da Carla, eu vou dar até uma informação aqui. Com a variante delta, a Rússia bateu recorde de mortos por Covid em 24 horas, 815 pessoas morreram na Rússia em 24 horas por causa da variante delta. Aí eu vou para a pergunta da Carla, que me mandou aqui, o seguinte, Oloares, a demora para vacinar a população mundial é que tem facilitado o surgimento de novas variantes, ou seja, tem o risco de ir surgindo novas variantes enquanto a população não for vacinada? Qual é a relação, doutor? É total relação, ela está correta nesse pensamento dela. Quanto mais rápido a gente acelerar esse processo da vacinação, da cobertura com duas doses, é mais tranquilidade, mais cobertura e menor probabilidade de pessoas adoecendo. Agora, quanto menos pessoas vacinadas aqui no mundo, é claro que mais do Oriente poderão surgir, porque o vírus não tem controle das mutações que aparecem nele. Então, vão surgir novas mutações, sim. E a gente espera que nós tenhamos uma cobertura vacinal suficiente para que a gente possa reduzir ao máximo essa contaminação daqui para frente. Doutor, para a gente terminar, eu queria que o senhor me ajudasse da seguinte forma. E eu queria que você em casa, né, pegue o seu celular, você que convive com gente que fica mandando vídeo aí, eu vou fazer uma pergunta para o doutor Boaventura, eu queria que você mandasse esse vídeo, né, para as pessoas que estão mandando aí vídeos falando mal de vacina, falando que não é para vacinar, essa coisa toda, eu vou fazer a pergunta e queria que você filmasse a tela da sua TV e mandasse para as pessoas, né. Doutor, quando alguém me manda um vídeo e fala que vacina não funciona, não vou vacinar porque tem gente morrendo, eu queria que o público, você de casa, filmasse a tela da sua TV e mandasse essa resposta para os negacionistas, essa resposta do doutor Boaventura para as pessoas que ficam divulgando coisas que não sabem e que não têm conhecimento. Doutor, se alguém chega para mim e fala, ô, Loares, não vou vacinar porque vacina não funciona, o que eu respondo para essas pessoas? Primeiro, a vacina tanto funciona que nós tivemos no país inteiro, com o início da vacinação, uma redução muito significativa de pessoas, principalmente na faixa dos 60, sendo internados em situações graves. Hoje, nós ainda temos casos de internação nessa faixa etária, mas reduzimos muito, só tem um fator que pode ter contribuído, assim, realmente de forma importante, chama-se vacina, e por isso todos devem vacinar. E o pior, a gente não pode ficar acreditando em coisas, ah, não, a pessoa tomou a segunda dose, passou mal, olha, todas as vacinas podem provocar um estado febril, um mal-estar, mas é muito diferente de passar 12 dias dentro de uma UTI com tubo, ou mais do que isso em situações clínicas que só Deus sabe o que vai acontecer com aquela pessoa quando está naquela situação clínica. Eu cuido de pacientes dentro de UTI todo dia, pacientes internados, e a gente vê claramente que houve uma redução muito significativa de pessoas da faixa etária acima dos 60 anos. E agora, na medida que nós estivermos ampliando essa cobertura, nós temos que lembrar, nós ainda estamos com 25% de cobertura completa, nós temos muito a caminhar para chegarmos num nível que esteja realmente trazendo tranquilidade para a população como um todo. Seria em torno de 70%, 80% da população completamente vacinada com duas doses para aquelas vacinas que são de duas doses. Doutor Boaventura, Brás de Queiroz, infectologista, eu queria primeiro agradecer ao senhor pela disponibilidade de nos atender e prestar esse serviço para a sociedade, porque a gente precisa disso nesse momento. Nós precisamos salvar o nosso parente, o nosso pai, a nossa mãe, e a única forma é distanciamento e vacina, tomando os cuidados aí. Doutor Boaventura, muito obrigado, parabéns pelo trabalho e por nos atender também aqui.